O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, seja bem-vindo ao FPR Notícias. Acompanhe agora com a gente as principais notícias da Universidade Federal do Paraná. Nesta quinta-feira aconteceu a cerimônia de conclusão do Programa de Residência de Medicina Veterinária da turma 2017-2019. 24 residentes de Medicina Veterinária concluíram no dia 28 o Programa de Residência de 2017-2019. O programa tem duração de dois anos e contempla 5.760 horas, sendo 60 semanais, divididas em 80% de carga prática e 20% de teórica. Em dois anos eles adquirem uma experiência que pessoas que já vão para o mercado demorariam uns 10 anos para adquirir. Então esse é o objetivo mais importante, a prática em serviço. Isso é importante porque é uma continuidade, especialmente quando uma se forma, precisa desse tempo para atender diversas especialidades, que na verdade tem como 10, 12 diferentes especialidades. Então quando uma se forma é generalista e cada um depois procura se vai tratar de pequenos animais, animais de maior porte, e aí de clínica cirúrgica. Então esse período é importante para complementar a formação. O Programa de Residência em Medicina Veterinária contou com estudantes de 14 áreas diferentes, entre as que trabalham com o Sistema Único de Saúde, animais selvagens e pequenos animais. Trabalha com cirurgias de modo geral, tanto de tecidos moles quanto ortopedia e também oncologia. E também atendemos clínica, atendemos animais em emergência, cuidamos de pacientes internados. Com a Residência em Medicina Veterinária, os estudantes têm a oportunidade de aprender na prática como realizar atendimentos clínicos e cirúrgicos. A gente tem chance de praticar isso todos os dias, de ser realmente uma atividade prática de especialização para que a gente entre no mercado com o máximo de capacitação para atender os nossos futuros clientes. Hoje pela manhã, o Hospital de Clínicas da UFPR realizou uma cerimônia para a posse dos novos profissionais que ingressam à Residência Médica e à Residência Multiprofissional do hospital. O maior hospital público do Paraná está de sangue renovado. Mais de 200 novos profissionais ingressaram nos programas de residência da instituição. A coordenação do programa preparou um dia para apresentar comissões e serviços com os quais os novos residentes terão contato. As expectativas são as melhores, são 50 programas de residência médica, mais a residência multiprofissional, composta de seis áreas de concentração com nove profissões. Então a expectativa é de integração, de envolvimento dos profissionais que estão chegando no Complexo Hospital de Clínicas e que eles possam aproveitar ao máximo essas vivências e oportunidades desse grande hospital histórico e que tem muito para ensinar para eles nesse processo transformador que começa hoje. O curso de Medicina exige muito dos estudantes ao longo dos seus seis anos de duração. Após a conclusão, cada um pode se formar em Medicina e solicitar registro profissional como clínico geral. Porém, muitos optam por realizar uma especialização através de uma pós-graduação que é conhecida como residência médica. O Fernando, por exemplo, será um especialista na área da hematologia. O programa de residência médica é sempre um desafio, o momento do ingresso, bom, pela característica de um programa de residência médica, a demanda que existe sobre nós, mas em vista do retorno que nós chegamos no futuro, crescimento profissional principalmente, disposição também é sempre grande. O Hospital de Clínicas tem 51 programas de residência e hoje a gente tem a honra de contar com todos esses residentes. Nesse ano nós temos um programa a mais de residência, o programa de cirurgia vascular reabriu aqui no hospital, então a expectativa é de fortalecer cada vez mais o hospital. Temos também programado atividades de ensino específicas para o residente, então esse ano tem tudo para ser um ano ainda melhor na residência médica do hospital. Os programas de residência do HC existem há 56 anos e já formaram mais de 5 mil especialistas nas mais diversas áreas. Há 10 anos foi criado o programa de residência multidisciplinar com o grande desafio de concatenar diversas áreas em um tratamento global do paciente. E o desafio é a gente conseguir trabalhar, fazer saúde com 9 profissionais envolvidos, em 6 áreas de concentração. Criança, adolescente, oncologia, hematologia, urgência e emergência, saúde da mulher, então o nosso grande desafio é esse olhar global da saúde. As provas de seleção para residência são aplicadas pelo núcleo de concursos e você pode ver mais informações no site. Professores do Departamento de Artes da Universidade dão forma, cor e vida à Mostra Arte e Pesquisa, que teve o seu lançamento nesta quarta-feira no MUSA, o Museu de Arte da UFPR. A exposição traz a discussão sobre as possibilidades de pesquisa na Universidade e de como ela é o centro de transformações da realidade em que vivemos. Um encontro de diferentes proposições artísticas, diferentes pensamentos. Poéticas visuais que nas suas mais diversas tonalidades caminham numa importante direção. A pesquisa que brota não apenas dos meios discursivos convencionais. Foi uma exposição proposta pelo professor Paulo Reis, professor do Departamento de Artes, que hoje é chefe do departamento, e que propunha, desde o começo, fazer essa ponte entre a produção artística pensada como pesquisa acadêmica e intelectual e o meio universitário que não está, pelo próprio formato tradicional da Universidade, não está acostumado a entender formas não discursivas, no sentido verbal, como pesquisa consequente. O Museu de Arte da UFPR testemunhou nesta quarta-feira a abertura da exposição Arte e Pesquisa dos professores do curso de Artes Visuais da Universidade. Professores em sala de aula, artistas e pesquisadores dentro e fora dela. Meu nome é Tânia Blumfield, sou professora do Departamento de Artes e aqui eu trago um registro do trabalho que eu desenvolvi em 2006 e retomei em 2015, que tem o título Vendo ao Olhar. Então, há aqui uma pesquisa relacionada ao espaço, porque eu tenho doutorado em Geografia e relaciono isso com artes visuais, e me interessam muito as questões de territorialidade de lugar que acontecem, especialmente na cidade de Curitiba. Eu sou Ricardo Carneiro, professor do Departamento de Artes e do curso de Artes Visuais. Aqui são trabalhos sobre papel, mas que envolvem pintura usando técnicas diferentes. Envolve desenho, envolve aquarela, não aquarela tradicional, como a gente tem a ideia da aquarela, mas é o material e uma exploração desse material também. Escultura, fotografia, pintura, livro-arte, vídeo-performance e o próprio texto como poética visual e inquietação intelectual. Então, basicamente, o que a gente vê nesses trabalhos são áreas de material muito líquido, que escorre, que transborda e que cria uma certa organização, junto com áreas mais geométricas, mas que, por sua vez, também não se prendem em si e têm seus limites rompidos pela realidade, porque o líquido, a cor, o material, faz com que essa geometria seja repensada, discutida o tempo todo. Meu nome é Juliana Guiz, eu sou professora do The Arts e esse trabalho que eu estou apresentando chama Desvios. É um trabalho que eu produzi entre 2008 e 2010. É um trabalho que foi feito ao mesmo tempo que eu estava fazendo o doutorado, então a relação dele com a pesquisa é bem intensa, porque eu estava efetivamente pesquisando fotografia, estudando muito, enfim, fazendo doutorado. E aí, ao mesmo tempo, eu estava desenvolvendo esse trabalho que foi exposto em 2010, então ele estava muito imbricado. Eu acho que toda vez que a gente produz alguma coisa, estando na academia, a gente acaba lançando mão disso que a gente estuda para dar aula. Então, existe uma relação muito profunda entre esse lugar de pesquisar o campo que a gente produz e, ao mesmo tempo, trazer isso que a gente estava pesquisando para a nossa produção. A mostra Arte Pesquisa é o esforço da ação coletiva de todos os professores e expositores. É bonito de ver porque é um processo respeitoso, né? Você tem o seu trabalho, mas não coloca ele no melhor lugar possível para ele, porque ele tem que dialogar com o trabalho do outro colega, do outro colega, do outro colega. E é assim que a gente quer que a vida seja. É muito gratificante ver o trabalho dos nossos professores, porque a gente não tem muito contato, na verdade. A gente tem aula com eles, mas muitas vezes a gente não conhece o repertório deles, sabe? Então, essa exposição é uma oportunidade para conhecer o trabalho dos professores e ver como que eles trazem isso para as aulas também. Eu consegui estabelecer uma relação entre o que os professores falam, a didática deles, com o que está aqui, assim. Ficou bem claro para mim o trabalho, só de olhar assim, ah, esse daqui é daquele professor. Então, assim, nesse sentido foi incrível. Música A Mostra Arte Pesquisa ficará em exposição até o dia 3 de maio no Museu de Arte da UFPR. Atenção aos dias e horários de funcionamento do Musa. O de segunda a sexta-feira, das 9 horas ao meio-dia. E a partir de 1 hora da tarde até as 18 horas. A entrada é livre. Pode até não parecer, mas já estamos em março. E a segunda fase da avaliação de desempenho dos servidores efetivos da UFPR começou hoje. Até o dia 31 deste mês, será possível preencher o questionário da segunda fase de avaliação de desempenho no link que você confere logo abaixo. Disponibilizado pela Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, a Progep. Chefias imediatas e orientadores de servidores da Universidade afastados para estudo também precisam responder à avaliação no mesmo prazo. Para maiores dúvidas e esclarecimentos, entre em contato com a unidade de avaliação da Progep, localizada na Rua Dr. Fivre, 590, no terceiro andar. Se preferir, o atendimento também acontece via e-mail e telefone, que aparecem na sua tela. Vai passar o Carnaval em Curitiba e ainda não sabe o que fazer no feriado? Então acompanhe a nossa agenda cultural e fique por dentro dos eventos que vão fazer a folia na cidade. Para quem gosta de tradição polonesa e ucraniana, a exposição de Pissan, que acontece na Casa Furman, no Memorial Polonês. O memorial é um museu ao ar livre que conta com sete casas que abrigam exposições, uma capela, artesanato, produtos típicos e os tradicionais ovos coloridos à mão. As peças são de artistas de diversas regiões da Polônia e de descendentes. A exposição é permanente e fica aberta todos os dias, exceto na segunda-feira. No sábado, você pode levar as crianças para aproveitar o baile infantil na Marechal Deodoro. Como o espaço é aberto, o trânsito da rua estará parcialmente bloqueado durante esta semana. Também serão instaladas 120 cabines de banheiros químicos, distribuídas entre as ruas Barão do Rio Branco e Avenida Marechal Floriano Peixoto. E na sequência acontece a apresentação dos blocos Afoxé, Unidos de Judá e Rancho das Flores. O bloco Afoxé abre apresentação com o ritual tradicional de purificação da avenida. Já os blocos Unidos de Judá e Rancho das Flores trazem uma homenagem à poetisa Helena Colody. Quem participa desses dois blocos são idosos atendidos pela Fundação de Ação Social, a FAS. Para fechar a programação de sábado, acontece o desfile das escolas de samba do Grupo Especial. O desfile começa com a escola Enamorados do Samba e segue com Leões da Mocidade, Imperatriz da Liberdade, Acadêmicos da Realeza e Mocidade Azul. O desfile da quinta e última escola do Grupo Especial deve terminar às 1h45 da madrugada. E no domingo tem concentração para a marcha Zombie Walk na Boca Maldita. A marcha deve seguir pela Rua das Flores, pelo Sesc Passo da Liberdade e vai até a Praça Santos Andrade, onde acontecem shows musicais. E ali ao lado, na Marechal Deodoro, tem mais desfiles de blocos e escolas de samba do Grupo de Acesso. São quatro blocos, Sambistas do Amanhã, Fogosa, Púrpera e Boêmios e Madames. E quatro escolas do Grupo de Acesso, a Unidos de Pinhais, a Império Real de Colombo, a Internautas e a Embaixadores da Alegria. Os desfiles das escolas de samba começam às 21h20min. O feriado prolongado está aí e agora você confere a previsão do tempo para o final de semana e início deste carnaval. A sexta-feira começa com o aumento de calor na maior parte das regiões paranaenses. Para quem está se deslocando até as praias, o trecho entre Curitiba e a Serra do Mar amanheceu com visibilidade reduzida. O tempo no litoral fica parcialmente nublado na sexta-feira, com possíveis pancadas de chuva. A máxima chega a 28 graus em Matinhos e Pontal do Paraná. No sábado, o tempo pode ficar abafado em todo o estado durante a tarde. A máxima é de 33 graus em Palotina e 30 em Toledo. Domingo de muitas nuvens em Curitiba, com máxima de 25 graus. E de céu claro em Jandaia, com máxima de 28 graus. UNAI, essa é a sigla para United Nations Academic Impact. Em português, o impacto acadêmico. Falamos de uma agência das Nações Unidas voltada ao fomento do desenvolvimento sustentável. A Universidade Federal do Paraná foi confirmada como membro da UNAI no último dia 30 de janeiro. Este convite reconhece os esforços da instituição nos últimos 15 anos para democratizar o acesso ao ensino superior e promover a igualdade entre classes. Vale lembrar que a UFPR instituiu as Superintendências de Inclusão, Políticas Afirmativas e Diversidade já em 2017. A CIPAD, como é conhecida, é pioneira na adoção de políticas de inclusão entre as universidades brasileiras, como o acolhimento a refugiados e políticas afirmativas, entre as quais as cotas e vagas suplementares para indígenas e pessoas com necessidades especiais. E para falar um pouco mais sobre a promoção da igualdade dos direitos humanos no âmbito da UFPR, e também a respeito da participação da universidade no impacto acadêmico, é que recebemos hoje, no UFPR Notícias, o Superintendente da CIPAD, Paulo Vinícius Batista da Silva. O professor Paulo Vinícius é docente do setor de educação desde 1995, atua no Programa de Pós-Graduação em Educação e no Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e sempre trabalhou com questões ligadas à inclusão. Professor, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. Então, professor, a UFPR entrou agora na UNAI, agora no final de janeiro, é uma grande novidade, né? E desde então ela se compromete também a articular ações para corresponder às metas da ONU no objetivo 2030. A gente pode citar algumas delas, como a erradicação da pobreza, a igualdade de gênero. Como que a CIPAD vai concatenar ações de ensino, pesquisa e extensão para dar conta também desses objetivos, professor? A CIPAD surge de um trabalho que já é realizado na universidade há décadas, posso dizer. Então, a gente tem grupos de pesquisa, ações de projetos de extensão, de programas de extensão, ações de ensino, que são ligadas com diversas áreas da diversidade. E a CIPAD o que faz é sistematizar e dar maior organicidade e principalmente estrutura administrativa para o desenvolvimento dessas ações de uma forma melhor organizada. Então, a gente tem... Os objetivos da CIPAD se confundem com os objetivos da assinatura desse pacto porque o nosso objetivo é justamente esse. Nós temos um leque de grupos que são grupos subalternizados como grupos objetivo das políticas da CIPAD. Então, a gente é voltado para as pessoas com deficiência, necessidades especiais, alta habilidade e superdotação, surdos e surdas, para gênero e diversidade sexual, para negros e negras, para quilombolas, povos do campo e comunidades tradicionais e para os povos indígenas, além de imigrantes e refugiados e portadores de visto humanitário. Então, a gente tem um público amplo, diverso, com várias especificidades, mas que a gente já tinha uma caminhada importante da universidade de atendimento a esses grupos, de inclusão desses grupos dentro da universidade, de melhor... fortalecimento acadêmico dos estudantes desses diversos segmentos. Então, um trabalho de continuidade, aprofundamento e sistematização. A UNAI é uma agência da ONU recente, ela é de 2010, e a UFPR foi a primeira instituição do Paraná que entrou na UNAI. Esse reconhecimento, essa entrada da universidade nessa rede, já não é um reconhecimento, professor, das ações que a UFPR já vem acumulando desde há décadas, como cotas lá em 2004, 2005, e as políticas afirmativas que vêm se intensificando recentemente, né, professor? Sim, a gente ainda tem uma agenda afirmativa de vários aspectos a melhorar, né, mas a inclusão social dentro da UFPR é uma realidade. Você citou bem o caso das cotas para negros, alunos de escola pública e indígenas. A gente começou com esse processo em 2004. Em 2008, iniciou as cotas também para pessoas com deficiência. Nós tivemos algumas modificações internas para acolher esses grupos, em especial as pessoas com deficiência e os indígenas. Nós tivemos formulação de políticas internas ao longo desse período. Ao mesmo tempo que a gente ainda tem muitas adequações que precisam ser feitas, tanto do ponto de vista interno quanto das políticas, como de ampliação, por exemplo, para a pós-graduação. Hoje a gente já tem formação de muitas pessoas com deficiência, muitos indígenas, muitos negros e negras, e a gente tem uma inclusão na pós-graduação que não é correspondente com os processos de inclusão que a gente tem na graduação. Então, a gente tem pontos a expandir, sempre pensando que a gente tem trabalhado com metas de qualidade, a universidade se torna melhor, a gente produz mais conhecimento, a gente concorre tanto em editais nacionais quanto em editais internacionais com mais sucesso. E isso não é excludente das políticas voltadas para minorias. A gente precisa de ter metas de inclusão social, metas de melhora da participação das mulheres em todos os processos da universidade, metas de respeito à comunidade LGBT e de criação de espaços seguros para toda a comunidade LGBT em cada um dos espaços da universidade. E todas as metas para cada um desses grupos que eu falei são metas importantes para a gente colocar a inclusão social em paralelo com o avanço de qualidade de ensino, pesquisa e extensão. É uma mudança de cultura também que acaba acontecendo ao longo do tempo, né, professor? A CIPAD, a Superintendência de Inclusão, Políticas Afirmativas e Diversidade, ela veio em 2017 como uma unidade central vinculada ao gabinete da reitoria. Como é que está funcionando atualmente o apoio, o atendimento ao público, que, como o professor falou, é diverso, né? Sim, então, a gente já tem algumas formas de acompanhamento que a gente continua, por exemplo, o acompanhamento dos estudantes indígenas, a gente tem um processo de continuidade, nós fizemos agora em janeiro o acolhimento dos estudantes indígenas que passaram pelo vestibular indígena, eles tiveram palestras com coordenadores de curso, daqueles cursos que eles tinham interesse, depois escolheram os cursos conforme a sua classificação, teve o processo de conversa com as coordenações de curso, a mesma coisa dos estudantes com deficiência, todos eles foram entrevistados individualmente, foram feitas visitas a cada uma das coordenações, já foi iniciado o processo de organização de um currículo individualizado, adaptações curriculares individualizadas para cada um desses alunos com deficiência que entrou, então a gente tem esse processo que é um processo de continuidade, ao mesmo tempo a gente está implementando coisas novas, então, aproveitando, né, o mês da mulher começa hoje, hoje nós temos no dia 8 um evento aqui na comunicação, no auditório do DECOM, que é com escritoras mulheres da Editora UFPR, e nesse evento, na abertura, a gente vai anunciar, o que eu estou pré-anunciando aqui no jornal, que são duas ações na área de gênero, a gente colocou em funcionamento a nossa unidade de acolhimento de vítimas de discriminação, é uma ação na área de gênero, mas não só, é para todo o público da UFPR, toda a comunidade da UFPR, agora a gente tem uma unidade que tem três canais de contato, a gente pode receber as pessoas fisicamente, essa unidade fica no... No prédio histórico. No prédio histórico, no térreo, no Rau da Rua 15, e tem um telefone, 3310-2699, e tem um e-mail que é acolhe.cipade.fr.br. Essas três formas já estão disponíveis para qualquer pessoa da comunidade que tiver alguma situação de discriminação, procure a unidade, que essa unidade vai dar o encaminhamento para aquilo que for necessário, então se for necessário serviço de saúde, acionar serviço de saúde, se for necessário apoio jurídico, acionar apoio jurídico, que for necessário fazer uma denúncia formal, acompanhar até uma delegacia especializada, mas em especial a gente nessa unidade fornece o acolhimento psicológico e o acolhimento de serviço social. Então os alunos que tiverem necessidade podem ir lá, devem ir lá, a gente começa com esse atendimento e vamos mobilizar uma rede que já existe na UFPR para que situações de discriminação tenham resultados e principalmente o serviço psicológico que a gente oferece é de acolhimento às vítimas. Então a gente passa a ter um serviço de acolhimento às vítimas e é uma ação que a gente está veiculando agora no Mesa da Mulher porque nos últimos tempos a maior parte das denúncias que chegaram institucionalmente foram denúncias de discriminação contra mulheres ou LGBT. A outra ação que a gente tem também nessa área para anunciar é a formulação de uma rede de acolhimento por toda a UFR via uma formação de servidores. A gente está inspirado numa experiência que nós conhecemos ano passado no escritório de diversidade da Universidade do Nebraska, Omaha. A partir do que eles fazem lá, nós montamos aqui, a gente vai oferecer um curso de formação sobre higiene e diversidade sexual para toda a universidade. Para docentes e técnicos da universidade. Da universidade como um todo. Vai ser, vão ser duas turmas agora, uma turma em Curitiba e uma turma em Matinhos, mas vai ser um processo contínuo. As pessoas que fizeram, é um curso de 64 horas, semi-presencial, e as pessoas que se formarem vão receber um selo. E aí a gente vai ter espalhado em vários espaços, espero que tenha aqui na UFR TV, alguém que faça o curso e vai ter o selo lá dizendo aqui é um espaço de acolhimento LGBT e de mulheres para que a gente tenha uma rede de escuta e diálogo sobre essa temática em toda a UFR. Então, professora, a formação disponibilizada é para professores e técnicos de toda a universidade, né? Sim, a ideia é que a gente tenha nos diversos espaços da universidade, espero que alguém da UFR TV também se agregue ao curso para que a gente possa ter uma rede diversificada nas diversas unidades, que a gente tenha sempre pelo menos uma pessoa de referência dentro dessa área, porque isso vai significar criar ambiente de segurança e ambiente acolhedor. As pessoas circularem pelos corredores vão se sentir mais tranquilos sabendo aqui tem alguém que pode ser uma escuta, que pode me acolher se eu tiver alguma situação de discriminação. Então, a ideia é que a gente tenha em todos os campi e nas diversas unidades dos campi de Curitiba pessoas que façam o curso, que obtenham selos para a gente ter uma rede funcionando em toda a universidade. Bom saber que a rede de apoio é cada vez crescente, cada vez maior, né, professora? Sim, a gente vai manter o curso, vai ser a primeira edição agora, mas vai ser um curso permanente para que a gente possa agregar pessoas à rede. Bem, daria para ficar muito mais tempo aqui debatendo essas questões relativas aos direitos humanos, diversidade e diferença na comunidade universitária. A UFPR TV voltará, sim, a tratar dessa temática que é tão sensível e importante a todos. Muito obrigado, professor Paulo Vinícius, superintendente de Inclusão, Políticas Afirmativas e Diversidade na UFPR e muito sucesso nas próximas atividades. Agradeço. Esta edição do UFPR Notícias de hoje está terminando. Lembrando que você pode rever esse e outros programas da TV no nosso site e nas redes sociais. Você também pode acompanhar o jornal pelo YouTube. Muito obrigado pela companhia, tenham todos um excelente carnaval e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto